No último episódio de Primalcraft, no vídeo de hoje, nós vamos atrás do poder por trás das máscaras dos nativos. Na real, dos chefes dos nativos. É, é agora a guerra. Vocês acham que é loucura dar uma espadada nele? Depois que ele soltar o próximo raio, eu vou. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Primalcraft. E pra você que não tá ligado o que tá acontecendo, você é novo aqui, tá chegando agora, deixa eu te explicar um bagulhinho. Imagina o Minecraft, só que primitivo, que digamos que a gente jogou por mais de 15 dias da vida real e a gente só tinha ferramentas de flint, sim. Não é nem de pedra, é de cascai, de cascai. Graças a Deus a fase passou, hoje em dia estamos tunados, temos uma espada e uma picareta de ferro, o resto ainda é de flint aqui ó, tipo essa lança aqui ó. Mas então, pra você que não tá ligado, no último episódio a gente pegou o poder da máscara dos nativos. É, eu não vou ficar fazendo toda hora porque eles dão problema, mas já que tem os nativos ali, eu vou mostrar pra vocês né. Ó, tem os nativos aqui de boassa, bobeando. Eu venho e faço assim ó, mais ou menos ó. E ó, tem esse aqui também ó. Correu? Correu. Aí ó, nem um pouco roubado né. Esse é o poder da máscara do chefe dos nativos. Enfim, se você ainda não sabe muito, você tem que acompanhar a série toda, que o link dá pro list pra ver todos os episódios de Primalcraft. Tá aqui na descrição hein. Só caso eu não vi o último episódio, tá nos cards. Parece maratão da Primalcraft, tá bem da hora, você vai gostar, pode anotar. Eu mesmo tô vendo os próprios vídeos, não é à toa que todos os vídeos estão sendo na estreia. E eu tô junto com vocês na estreia assistindo. Ó, pra provar que eu tô na estreia, vamos dar um oi. Oi do futuro. É, agora provavelmente eu vou falar o oi do passado, eu acho. Não sei. Enfim, manda oi pra mim também, gente, da estreia. E você que tá aqui ó, vendo o vídeo e não tá na estreia, ou até você que tá na estreia, não esquece, desce aqui, deixa o gostei. Vamos tentar chegar à marca de 5 mil gosteis pra mais episódios de Primalcraft. Eu sei que vocês tão curtindo muito Primalcraft, eu também, porém é muito difícil fazer os episódios. Então se você puder deixar o gostei, só pra me deixar feliz e eu saber que vocês tão gostando de verdade da série, é muito importante pra mim, beleza? Também aproveita aí e já se inscreve no canal se você é novo. Comenta um hashtag lá, J500K, que nós quer chegar a 500 mil inscritos. É nosso sonho né gente, mas será que a gente consegue? Não sei, eu sei que enquanto eu tiver vocês, tudo é possível, então. Tamo firme aqui no bagulho, aqui ó, Uga Uga mano, só os primitivos. Enfim, acho que eu já falei tudo que tinha pra falar, então, meu menino, tá de noite já? Falei tanto que ficou de noite. Bom, a nossa picareta tá começando a quebrar, mas eu acho que ainda não precisa arrumar ela. Porém, eu tava vendo aqui e tem uma máquina chamada Sharpen in Paint, que é uma mesa de afiação. Eu acho que talvez com ela eu consiga afiar a nossa picareta e assim reparar ela. Eu vou ver depois em óbvio, isso tá no My New Mod e daí se der um aviso de vocês. O que nós vamos fazer hoje, é como vocês viram aí no título mesmo, hoje nós vamos fazer uma armadura primitiva. Enfim, de todas as armaduras que tem disponível, eu tava olhando muito e a armadura que eu me interessei é a do próprio mod primitivo, que é a armadura de obsidian. Bom, pra fazer ela eu preciso de obsidian plate e iron pin. Pra fazer o iron pin é bem legal, a gente tem que pegar uma tesoura de ferro e iron strange. Tá, vamos com a tesoura de ferro primeiro? Pra fazer a tesoura de ferro, a gente vai precisar de um wood pin, que nós já sabemos fazer, dois graveiros que nós também sabemos fazer e um iron plate. Bom, o iron plate é o seguinte, pra fazer ele na crafting table é meio chato, então vamos tentar fazer o do real world. Como que faz o que é o do real world? E tava dando uma olhada aqui, essas iron plates é meio complicado de se fazer, pra ser sincero acho que nem vale a pena. Porém, tem essa crude iron plate. Pra fazer ela eu preciso de uma marreta que nós tem e crude iron ingot. Pra fazer crude iron ingot, a gente vai precisar de uma sahira, colocar bog iron cluster e limestone slack e carvão. Tá, tudo a gente tem, menos esse bog iron cluster. Então, na teoria, a gente tem que conseguir aquele bog iron, né? Tá, vamos descer na mina e ver se a gente acha. Gente, seguinte, todo mundo da estreia tá liberado mandar o lajota burro. Pode mandar, lajota burro, lajota burro. Seguinte, eu falei, vou insistir, calma, tem que dar, mano. Não faz sentido eu ter que achar aquele minério de ferro, porque eu nunca vi aquele minério de ferro. Eu fui olhar aqui e ó, vamos de novo, ó. Iron plate, iron plate do primal core é marreta e ferro. Tinha como? Eu só não sabia. Ou eu posso pegar o ferro e colocar aqui direto no kit for ego, hein? Então, na teoria, eu pego esse ferro aqui, eu coloco ele aqui e boto ele pra esquentar, né? Deixe ele esquentando aqui, vamos até acender um pouco mais pra esquentar logo. Vou colocar pelo menos um carvão aqui, né? Só pra ter como esquentar mesmo. Ó, chegamos a mil graus, mil graus. Foi, foi. Tá, pega aqui, vem cá e... Cadê a marreta? Eu não sei. Pega aqui, põe aqui, eu precisava da marreta. Peguei a marreta, tá. Vou pegar esse carvão daqui também. Devolvemos carvão. Tá, pega aqui a marreta, bate aqui e bate aqui de novo. Iron plate. Tá, agora é só mais uma, né? Vou colocar de volta a marreta aqui. Tem! Beleza, põe aqui, você vem pra cá, que vem pra cá, que vem com alguns carvão aqui. Cadê a minha esquerda? Agora você vem aqui. Tá indo, tá indo. Aproveitando que nós está atacando o forgo aqui no bagulho, queria aproveitar e agradecer a todo mundo que está virando membro, mandando super chat aí durante essa estreia. Ajuda muito, galera, de verdade mesmo. Então, muito obrigado a todo mundo que está virando aí. É, não sei se vocês estão vendo, mas todo mundo que manda, eu agradeço no chat da estreia, tá bom? Eu vou lá e mando, ô, é, sei lá. Ô, Batata, obrigado. Tipo isso, né? Obrigado a todo mundo, de verdade mesmo. Eu vou pensar em algum jeito de ele fazer alguma coisa legal pra todo mundo que está ajudando o canal dessa forma. E, ó, o ferro já está laranja ali, significa que ele já está começando a derreter. E agora meio que é só esperar mesmo. Cadê a marreta? Tem que pegar ela de volta já. Eu vou aproveitar aqui, né? Falta 100, 90, 80, 70, 60, 50. Tá indo, tá indo. 3, 2, 1 e... Foi! Pega aqui e põe aqui. Agora deixa ele esfriando. Enquanto isso a gente vem aqui, ó. Mime. Pera aí, não, 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 não. Mime não, não. Mime não. A gente vem aqui, ó. Quebra aqui pra recuperar nosso carvão. Agora sim a gente mime. Beleza, foi. Vamos pegar o pontinho de ferro, colocar ele aqui, colocar o nosso carvão, acender. Olha, ele está ficando próprio aí, fica vendo. Ah, deixa eu deixar o potinho aqui, assim, que eu acho que ele fica tão bonitinho aqui, assim, ó. Sei lá, sou louco. E agora é só esquentar aqui até chegar a mil graus. Daí a bolinha vai ficar laranja e nós conseguimos fazer outra plate. Não está ficando bom nesse bagulho primitivo, né? Ó, já estamos com mil e cem graus. Eu acho que agora é só questão de tempo. É, acertei. Pega a bolinha de erifeiro, põeira aqui, põeira aqui, põeira aqui, põeira aqui. Foi. A gente não perde carvão. E pronto. Agora a gente vem aqui na nossa casa. Deixa eu guardar essa aqui, peraí. O que eu venho pra cá. E eu tinha outro martelo, mas eu não sei onde foi parar, pra ser sincero. Eu acho que está em casa. Eu acho que eu guardei algum baú aqui, eu não vi. Enfim, agora a gente vem aqui, pega um wood pin, mais um graveto. E iron clippers. Agora eu pego um iron strad, que pra fazer eu tenho que pegar um clean iron chunk e cortar. Eu vou precisar de quantos? Espera. Eu acho que eu tinha quatro. Tinha dois. Ah, mano, por dois, sério? Bom, uma dessas duas aqui só pra testar então. Corta eles aqui duas vezes e pega quatro pregos, né? É, vai ter que fazer mais dois então. Então eu vou ter que esquentar mais um ferro, gente. Então pega o ferro aqui, ó. Vamos lá. Processo rápido de faseção de ferro. Faseção não existe, eu sei. Ó, como fazer seu ferro? Primeiro, arrume a marreta. Segundo, ligue a marreta. Pega o pozinho que a marreta vai dar. Coloca no potinho. Pega o seu stone stone. Pega ele aqui, ó. E põe na fornaia. Bota carvão. Taca fogo. Pega um pouquinho de fogo. E depois sopra, sopra, sopra. Ó, quem tá gostando desse tutorial aí, ó. Deixa eu gostei. Eu não sei porque eu tô gostando desse tutorial. Deu vontade de fazer um tutorial. Deixa eu fazer, me deixa, gente. Não me julga, não. Por falar nisso, tá acabando meus carvão, né? Tem que acabar mais carvão. Boa, já aconteceu uma temperatura necessária. Agora só continuar soprando pra descer aquele tempo lá. Boa, a temperatura já tá bem alta. Então não vou precisar ficar soprando ali enquanto isso. Oi, aranha. Eu não vou domesticar a aranha, não. Ah, não vou. Não vou. Até ser fofinha que tá de dia, mas eu sei que de noite você vai atacar tudo. Então, ó. Vai embora, senão a espada vai cantar. Vai. Vai embora. Onde já se viu? Olha, moletom, jubinha, pantufa, tudo com medo aqui. Tadinho dele. O que tu tá vindo? Ó, vim. Ó, vim. Olha a minha vida. Jubinha, pantufa, moletom. Não importa o perigo, eu tô aqui pra vocês, pra tudo. Eu protejo vocês. Tá bem, jubinha? Sobe na sua pedra aí. Ô, meu Deus, gente. Demorou tanto que o ferro virou minério de novo. Vou ter que quebrar de novo. Basta essa aranha mardita. Tá, mas antes, então, deixa eu só pegar mais carvão que eu vi que tava acabando naquela hora. Isso que eu vim fazer naquela hora. Parte boa é que agora nós ganhamos linha. A gente tava sem linha fazia um bom tempo e às vezes precisa. Então, pronto. Peguei uns carvão aqui, ó. Vamos ligar de novo. E agora vai, hein? Beleza. Tá indo, gente. Agora eu venho aqui, ó. Tiro esse carvão, né? Que eu usei. Boto um balde d'água aqui. E pronto. Usando um pouquinho mais de água potável. Depois eu faço um pouco mais que ainda vai faltar. Mas tá de boa. Agora, o que eu preciso fazer, gente, é o seguinte. Eu preciso da minha marreta que tá aqui. Pega a marreta. Marreta ou ferro. E cada pontinho de ferro eu vou ter que jogar aqui na grama. Porque eles estão aqui na grama, ó. Eu consigo pegar eles. Bom, na teoria são nove. Então tá faltando um. Peguei. Boa. Agora a gente vem aqui. Vamos colocar dois. Corta, corta. Corta, corta. E pronto. Agora nós temos oito pregos. Que era o que a gente ia precisar pra fazer esse craft. A próxima parte que a gente precisa agora pra fazer a nossa armadura de obsidian. É obsidian. Porém, a gente não tem pequenas diamantes. Pra quebrar. E a nossa pequena não tem durabilidade o suficiente. Então, ó. E também não precisa de obsidian normal. Precisa de obsidian plate. Precisa de quatro, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezessete, dezoito. Vamos até anotar no chat aqui, ó. Dezoito plate de OB. OB é obsidian, galera. Tá bom. Pra fazer uma plate de obsidian, a gente tem que pegar um obsidian charge. Que, na real, quando eu pego, não dá pra fazer quatro. Tá, vamos dar de cinco obsidian, então. E pra conseguir uma obsidian, a gente pode vir aqui no caldeirão. A gente pode botar um balde de lava e um balde de água. Ou vice-versa. E daí demora um minuto pra ficar pronto. Bom, a gente tem esse caldeirão aqui com um urashi, só que a gente não vai mais precisar dele. Então, vamos jogar fora. Tá vazio? Beleza. Então, o que eu faço é o seguinte. Na hora, eu vou ter que colocar carvão aqui embaixo e acender. Mas, por agora, a gente vai precisar de cinco obsidians. Ele consegue fazer quatro por vez, acredito eu. Tá, tá, tá. Eu tô com um plano. Relaxa, relaxa. Ó, vai ser legal. Se funcionar. Senão vai ser horrível. Pra gente não ter que descer lá embaixo na mina e procurar alguma fonte de lava, a gente foi abençoado com sorte em um rio de lava do lado de casa. Então, a gente vai botar aqui nosso caldeirão e botar um, dois, três, quatro. É, o quinto não vai rolar. Então, quatro baldes de lava. Vamos carregar eles aqui e vambora. E daí a água a gente pega daqui mesmo do poço. Tá, por mais que a lava seja bem quente, eu ainda acho que a gente devia aquecer aqui, né? Só por precaução. Enfim, a gente vai tentando. Tá mesmo. Pegar um balde da água, né? É, na real nem vai pensar, porque ele já tá marcando como hot, né? Então, ó. Na teoria, a gente vai dropar o balde da água. Deu, funcionou, funcionou. Obsidian e balde. Beleza, então agora é só continuar o processo. Caraca, que da hora, funcionou. Ó, a gente joga, ele já vai na hora. Tá, vamos pegar mais uma lava já. Por causa que vai que eu tiro a lava e daí o caldeirão se desesquenta. Essa palavra existe? Ele se esfria, se esfria. Essa palavra é boa. Uma dúvida. Vocês que assistem meus vídeos, assim, tipo, não que você chegou hoje. Tipo, alguém que, tipo, já assiste mais vídeos. Ou até você que chegou hoje. Vocês percebem o quanto eu invento palavras? Tipo, por exemplo, desesquenta ou desesfria, sei lá. Eu não sei, agora eu não consigo pensar em nenhuma. Mas eu falo muita palavra que não existe, né? E, tipo, dá pra entender. Mas tu sabe que tá errado. Isso que é engraçado, né? Pelo menos é o que eu acho. Enfim, tamo indo agora pra nossa última obsidian. Ah, não, nem precisou no final. Fiz errado. Então, eu vou esquentar essa água que sobrou. Não tem porque ficar falando. Enfim, agora, como que a gente faz mesmo? A gente pega a obsidian e põe ela na marreta. Ih, beleza. Tá, vamos pegar a marreta aqui no meu inventário já? Tá bom. Então, pega toda a obsidian, põe na marreta e joga na fornalha, né? Deixa eu só esquentar esse balde d'água aqui, ó. Pra nós ter mais água. E, agora a gente taca aqui. Tem bastante carvão, então vai durar. Enquanto isso, vamos encher os nossos baldes d'água pra gente poder fazer um montão de água potável mais tarde. Foi, enche. Então, pega ele pra cá. Hoje tá sendo um dia produtivo, né, gente? Pega esse outro aqui também. Deixa eu ver como que tá meus neném. Pampufa tá bem, moletom tá bem e jubinha. Jubinha tá bem. Tem uma aranha atacando ele, tá tudo certo. Dá pra dormir? Dá, que ótimo. Eu acho que vai precisar de mais carvão ainda, na real. Tem mais carvão aqui? Ah, tem, tá de boa. Então, agora é só esperar mesmo, daí a gente vai conseguir fazer nossos ídons. Deixa eu aproveitar e ver se eu acho aquele martelo que eu perdi, que eu falei. Aqui, ó. Achei o martelão, gente, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Bem aqui, ó, que é o lugar dele. Vamos deixar a nossa iron clipper aqui, ó. Nossa tesourinha, junto com as ferramentas. Eu acho que fica tão bonitinho tudo aqui, assim. Só vou pegar mais um minério de ferro, porque eu adoro quando um minério de ferro fica ali, pra, tipo, indicar aquele que a gente faz ferro. Assim, ó. Ah, e você? Tu vem pra cá. O cimentário está muito bem arrumado. E como que tem aqui? Tá bom, tá terminando de esquentar. Boa! Tamo aqui, ó, deu até XP. Deixa eu tirar os carvão, né? E por falar nisso, gente, eu deveria, com certeza, espalhar umas tochas aqui por baixo, porque toda hora tem bicho, perceberam? Enfim, vamos finalmente, ó. Vamos aqui, né, que é a área de trabalho. Grafitar nossa armadura de obsidian. Botas. Calça. Capacete. E, por último, mais ou menos importante, nosso peitoral de obsidian. E se eu quiser, dá pra fazer uma espada também, mas... Nossa espada é melhor. Enfim, vamos se equipar. E olha só que da hora que a gente está agora, hein? Vem, boy smartito do Primalcraft. Enfim, galera, muito da hora nossa armadura, porém nós não vamos utilizá-la ainda, porque no próximo episódio nós vamos fazer o nosso arco bolado, que mata, que, ó... Dá um dano muito alto, vocês vão gostar pra caramba. E depois que a gente fizer o arco, no mesmo vídeo, a gente vai enfrentar o último boss do Primalcraft. Mas você que viu o vídeo até aqui, saiba que é muito importante você ver o próximo episódio, que vai ter revelações importantes. Então, ó, 11h30 no canal. Se você viu o vídeo até aqui, deixa o gostei, se inscreve no canal, pode ser o Mano na Jota. Muito obrigado, de verdade, por ter assistido o canal, por estar se inscrevendo no canal, deixando o like. O canal tá crescendo muito, tipo, muito mesmo. Eu não sei nem como agradecer, não sei nem o que fazer sobre isso. Então, caraca, obrigado do fundo do coração. Vocês estão, wow, explodindo a minha vida. Enfim, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. É mais, falou e... Opa! Opa!